Eu queria que você comentasse uma situação da intensidade do time na entrega, do time especialmente no ataque. Parece que o Atlético tem escolhido alguns jogos para se entregar mais, talvez por conta da sequência e outros jogos acabam querendo se preservar e tocar um pouco mais a bola de lado. Tem acontecido isso na sua opinião e por que caso esteja acontecendo? Boa noite. Não, 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 não é isso assim. Nós jogamos para ganhar e às vezes se joga bem, se joga mal. Hoje, ofensivamente, jogamos mal e depois cometemos dois erros na defensiva e perdemos o partido. Mas nós jogamos, hoje nos faltou mobilidade, interpretar melhor o jogo na parte ofensiva. Por isso, temos a sensação de jogar de muita posição de bola necessária. Então, são situações que temos que seguir trabalhando e melhorando. Boa noite, Turco. Você acha que hoje, tirando todo o jogo, o Atlético jogou praticamente no campo do adversário e tomou um contra-golpe e saíram os gols. Você acha que hoje faltou só o gol para o Atlético? A intensidade do seu time era isso que você queria? Porque o time ficou em cima do time adversário praticamente o jogo todo. E eu queria perguntar para o Alonso essa questão do Atlético ter tomado esses dois gols e uma derrota dentro de casa. Como é que o grupo sente isso para o transcorrer da competição, da próxima fase? E tem brasileiro também no final de semana? Não, a gente sabe que sempre dói, né? Perder um jogo aqui em casa. A gente se prepara sempre para ganhar, para afrontar o time adversário da melhor maneira. Mas hoje foi um jogo diferente, né? Eles jogaram um contra-ataque. A gente finalizou mais de 20 vezes e não logramos fazer os gols. Eles aproveitaram as suas oportunidades. Então, o bom é que tudo isso aconteceu hoje. A gente tinha um objetivo, né? Que era classificar primeiro no grupo. Conseguimos. O segundo objetivo era ser o melhor colocado. Não conseguimos mais. O grupo está forte. Sabemos de que o campeonato é largo. O ano é longo também. Então, seguiremos trabalhando. Não podemos cair. Não podemos perder a confiança. Porque o domingo já tem outra final de novo, né? Que o brasileiro tornou difícil. Então, o grupo está forte. Sim, o mesmo. Igual que o Júnior. O mesmo. Não podemos perder a confiança. E isso continua. Continua. E tem que ser positivo. Positivo porque conseguimos terminar primeiro. Não entre os quatro. Que era outro objetivo. Mas estamos fortes. Estamos bem. E só seguir trabalhando e confiando em nossa força. Tony, boa noite. Boa noite, Alonso. Eu queria perguntar para você, professor, sobre as dificuldades que o Atlético teve nas extremidades, né? Foi muito difícil. Você ainda teve essa opção pelo Rubens, começando, e acabou não funcionando, né? Queria que você explicasse onde o Atlético encontrou, principalmente, essas dificuldades de entrar na defesa do Tolima. E, para o Alonso, como é que é o sentimento desse fim de jogo, né? A impressão de que o Atlético ia virar, estava pressionando bastante o adversário. O contra-ataque acaba saindo justamente ali pelo seu lado esquerdo, né? Bom, o contra-ataque pode suceder, porque nós queríamos ganhar o jogo. E, depois, não tem outra alternativa. Está fora Vargas, está fora Queno, está fora Saracho. Então, não tem outra alternativa por banda que lleve um contra um. Esperemos que se possa recuperar e terá-lo pronto. Nada mais. Por isso não tínhamos outro. Entrou Sabinho, mas, bueno, hoje não teve a lucidez do outro jogo. Sim, como falou o seu colega aqui, nós jogámos a maior parte do tempo do jogo nos campos dele. Com a posse de bola, jogando de um lado para o outro. Tomamos contra-ataques. Como falei anteriormente, eles foram eficazes. Llegaram quantas vezes no gol? Dois, três vezes. Fizeram dois gols. Então, a gente sabe que tem que melhorar isso, porque na próxima fase já não tem margem de erro. Sabemos que a octava de final já é difícil, o mata-mata. Não pode cometer esse mesmo erro. Então, a gente vai trabalhar sobre isso, porque sabemos que a maioria dos times jogam assim, né? Jogam contra-ataque. Espera que nos deixemos espaços para fazer esse tipo de jogo. Então, nós vamos aprender sobre nossos erros e trabalhar sobre isso. Boa noite, Turco. Boa noite, Alonso. Turco, no primeiro tempo, se observa um padrão tático do Atlético, aquilo que a gente tinha acostumado a ver. No segundo tempo, várias alterações de esquema tático. E, com isso, a gente observou a entrada do Fábio no finalzinho, que pouco resultou. Qual o pensamento do técnico turco para essa substituição, principalmente a mudança de esquema tático no segundo tempo? Bom, o primeiro cambio, os dois primeiros cambios que fizemos foram... Bom, Mariano entrou por Guga porque tinha cartão. Depois buscamos Sabinho por Ademir. Ademir não tinha espaço para sua velocidade, então buscamos um contra um de Sabio. E o outro cambio que fizemos foi Nacho por esquerda, para que Saja jogue cerca de Hulk. Para que Nacho juegue um pouco mais fechado, para que Arana tenha passada. Porque Rubens não pude jogar um contra um. E sobre o final, como estábamos, éramos todos cruzamento e escanteiro, decidí que entre Rubens por Nacho para o jogo aéreo. Porque Julio estava fora do área jogando, não encontraba seu lugar, estava jogando fora. Então precisamos de um jogador dentro do área, nada mais. Conseguimos o empate nessa situação de um escanteiro e depois sufrimos um contra-golte. O futebol pode suceder, sou responsável, quando o equipe perde, é minha responsabilidade. Se os cambios, a mudança táctica não funcionou, é minha responsabilidade. Então assumo minha responsabilidade. O Arthur, eu queria que você fizesse uma análise dessa primeira fase do Atlético, como você viu o Galo nessa fase, ele acabou empatado em pontos com o Tolima, passa em primeiro, e você disse aí de jogadores que estão fora, né, de ataque. A próxima fase agora da Libertadores, o primeiro jogo é só no fim de junho, né? Se você espera tê-los de volta, nesses atletas que estão lesionados. Supostamente para esta semana já começam a treinar e o jogo de Palmeiras vão estar para jogar alguns minutos, tanto Vargas como Keno, Matias por aí uma semana mais depois. Así que esperamos que já os três jogadores podam estar dentro de duas semanas para ajudarnos a competir. A fase do grupo é um grupo muito difícil, nós tínhamos como objetivo terminar de finalizar em primeiro lugar, e conseguimos o mesmo ponto que Tolima, mas hoje era um jogo que na nossa conta tínhamos que ter ganado, mas perdemos, como falou Juniors recién, o melhor de esta derrota é o que aconteceu agora, e não perdemos o primeiro lugar, e nos tem que servir para aprender, porque no mata-mata isso não se sucede, quedamos fora, e aí sim seria um grande fracasso. Boa noite, Turco Alonso. Queria uma avaliação dos dois. Foi lembrado aqui na entrevista do adversário que eles estão muito bem nas três competições que disputam, assim como o Atlético. E hoje a gente viu um Tolima que impôs muitas dificuldades ao time do Atlético. O quanto esse jogo pode ensinar, pode deixar de positivo para a sequência da competição, que é uma competição muito dura, como foi o jogo de hoje? Não, sempre, sempre um aprende, e mais quando tem esse tipo de derrotas, né? Sabemos que eles jogavam dessa forma, desse jeito, jogando contra-ataque. No primeiro tempo eles acho que remataram só uma vez no gol, então hoje não sabíamos que nós íbamos a encontrar com isso, mas a vontade de ganhar nos deixou mal parados em muitos momentos, né? E eles aproveitaram. Então, como já falei anteriormente, o professor Turco também falou aqui, que sabemos que isso no mata-mata não pode acontecer. São jogos onde o setor defensivo tem que estar muito forte, e as poucas possibilidades de gols temos que fazer. Então, minha avaliação é isso. Turco, boa noite. Boa noite, Alonso. O professor, o Atlético, não só hoje, mas em muitas partidas aqui que teve dificuldade para invadir o setor adversário, o setor defensivo do adversário, ele buscou muito os cruzamentos. Até aproveitando aqui a pergunta do Pedro, sobre essas dificuldades pelas extremidades, hoje o Atlético fez 42 cruzamentos e acertou 11, o que corresponde a 20% de aproveitamento. Queria saber de você, com sua avaliação, você entende que o Atlético precisa melhorar algum mecanismo para furar esses bloqueios? E se essa questão dos cruzamentos é algo que tem que melhorar também a equipe no dia a dia, com o trabalho lá na cidade do Galo? Pode ser. O equipe está acostumbrado a jogar com extremos que tem um contra um, ou com jogadores que tem outra mobilidade para chegar ao área. E, bom, hoje não o tivemos, então tivemos que tentar fazer outra forma de jogar. A vezes sai, a vezes não sai, por isso digo que quando o equipe não ganha, é minha responsabilidade. Por isso hoje falei, falé, que havíamos jogado mal ofensivamente, porque não tivemos claridade, não tivemos mobilidade e não tivemos profundidade. Então, isso temos que melhorar, porque sabemos que todos os times vão jogar em bloqueio, e isso nos dificulta, nós temos que seguir trabalhando e aprender desta derrota. Boa noite, Turco. Boa noite, Alonso. Turco, o Atlético vem oscilando, né? Ora é um time que faz gols demais, ora é um time que toma gols demais. A gente sabe que a melhor defesa é o ataque. O que fazer agora, para essas duas competições, que são mata-mata, e Alonso também aí vai poder responder também, o que fazer no dia a dia para acertar esse posicionamento de transição de defesa e ataque, para que o time possa fazer mais gols e sofrer menos? A gente trabalha todos os dias sobre isso, né? Sabemos, como bem você falou, que quando não conseguimos fazer gols, a gente tem que, tampouco, tomar gols, né? É um trabalho em conjunto, eu acho, personalmente, que quando atacamos bem, é porque o time está bem, o time está trabalhando bem, na saída de bola, na posse de bola, e quando defendemos mal também, não é só do setor defensivo, é de todo um conjunto, né? Então, hoje nós temos tempo ainda para trabalhar sobre isso. Temos um jogo importante no dia de domingo contra Bahia, mas já para o mata-mata dará tempo de trabalhar, de consertar algumas questões, né? No setor defensivo, no ataque, para melhorar isso também. E a gente vai afrontar as duas competições, né? Na Copa do Brasil, a Libertadores, da melhor maneira possível. Oi, Turco, boa noite para você. Boa noite também, Alonso. Minha pergunta vai para você. Logo após o jogo, alguns torcedores do Atlético até ensaiaram uma vaia ali para o time, e aí, na sequência, a maior parte da torcida atleticana começou a apoiar a equipe, cantando em apoio à equipe. O que é que isso representa para você? Essa parte de pressão de alguns torcedores e também esse apoio motivacional da torcida por bons resultados. Boa noite. Boa noite. É normal. Então, sabemos que tem alguns que não gostam de perder, né? E que vão fazer isso. Mas não adianta, tampouco, falar de toda a torcida, né? A torcida é muito grande. Sabemos que sempre está nos apoiando. Aqui no MBH e em outro setor também, quando estamos jogando fora. Então, nós sabemos que eles... Nós deixamos que eles se acostumem a ganhar, porque a gente fez isso o ano passado. Ganhou quase tudo. Então, eles estão acostumados, né? Que a gente jogue bem, ganhe jogos. Mas todo mundo também. Hoje sabemos que os rivais também jogam melhor, se preparam melhor. Então, a competição é boa. Não sabemos que isso vai acontecer. Mas estamos tranquilos. Estamos tranquilos para trabalhar, para melhorar. Sabemos que isso acontece, porque é parte do jogo. Não acontece só aqui. Acontece em todos os times. Então, nós como grupo estamos fortes. Sabemos disso. Mas sabemos que a maioria da torcida está com nós e nos apoia sempre. Amém. Amém.